Música Ao despertar me saciará Vossa presença, ó Senhor Ao despertar me saciará Vossa presença, ó Senhor Ó Senhor, ouvi a minha justa causa Escutai-me, atendei o meu clamor Inclinai o Vosso ouvido a minha prece Pois não existe falsidade nos meus lábios Ao despertar me saciará Vossa presença, ó Senhor Os meus passos eu firmei na Vossa estrada E por isso os meus pés não vacilaram Eu Vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis Inclinai o Vosso ouvido e escutai-me Ao despertar me saciará Vossa presença, ó Senhor Protegei-me qual dos olhos a pupila E guardai-me a proteção de Vossas asas Mas eu verei justificada Vossa face E ao despertar me saciará Vossa presença, ó Senhor Ao despertar me saciará Vossa presença, ó Senhor